A Dra. Rita Marfonte, que temos hoje o gosto de receber aqui, tem um trato bastante íntimo com o poeta, resultado de muitos anos de convívio, de estudo, como já vamos poder ver de seguida. A Dra. Rita Marfonte, que é professora da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, ensina literatura italiana, tradução e literatura e artes. Coordina também um amplo doutoramento que recobre uma vasta arma, não é sim, Dra. Rita, que engloba literaturas modernas, literaturas, culturas, tradução e tem trabalhado com o Centro de Estudos de Geneve, onde está publicada uma edição crítica da obra de Cámaras e este ano prevê-se que os volumes sejam publicados cá também. Outra coisa que não seria de esperar, não sei se posso comentar, numa edição da Imprensa Nacional Casa da Moura. Dra. Rita Marfonte, bem-vinda a esta nossa sessão. Uma palavra de agradecimento, hoje, pois não podia deixar de ser à Dra. Anavela Zuzarte, pelos motivos que vocês tão bem conhecem e também ao grupo de teatro de Pátio das Malinas, teatro médico, que hoje vai fazer aqui leituras de Cámaras. Bem-vindos a todos. Dra. Rita, conhecemos pela leitura. Estamos numa sala de leitura, numa biblioteca, e antes mesmo de entrarmos em Cámaras, como é que o seu gosto da leitura, obviamente, depois se transformou em gosto partilhado da leitura. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite para todos. Um complemento muito especial para a Dra. Reza, que, a tradução que conheço dos bancos da Faculdade de Leituras de Pimbra, à Sra. Diretora da Biblioteca, à Dra. Anavela Zuzarte, sempre me cansadas no apoiamento figueirense que me proporcionaram. Como é que começou este gosto da leitura dos leituras? Os leituras eram os que se liam na escola. Eu ainda estudei os leituras no tempo em que se dividiam orações, mas, digamos, que o facto de dividirem orações não foi para mim, digamos, aquilo que foi para outras pessoas um trauma. Porque fica certo que esse trabalho de divisão de orações tivesse sempre sido acompanhado no liceu ou na escola, onde eu fiz os meus estudos, por um alerta para a beleza de poema, para o seu servido. E são lições também do professor essencial. São lições que vão ficando, que vão durando ao longo dos tempos. Muito para além disso, ficava aquela impressão dos leituras como uma lombada pesada de letras douradas, que seria na biblioteca e, portanto, uma sensação de peso. Por isso, só mais tarde é que eu cheguei à leitura completa dos leituras. Mas, para além disso, também, sempre me senti particularmente próxima da lírica de Camões. A lírica de Camões fala a todos. Os lezenas têm aquela parte fundamental de ser história. de trazer conduitos de história desde as origens da nacionalidade portuguesa, de 1943, até ao tempo de Camões. A lírica, de facto, é aquela aproximação do sujeito que lê, do sujeito que escreve, que é válida em todos os tempos. O seu interesse nesta área de estudos tem-se adotado, não apenas pelos clássicos, mas, depois, num polvo, quase ou porto. Quase pediam feiscar estes dois, pois, pelas vanguardas também, para um leitor assim mais desperdito, poderá soar estranho, não é? Como é que estas duas, como é que estas duas áreas, antes mesmo de entrar propriamente em cámar, portanto, por um lado, os clássicos, depois, por outro lado, as vanguardas? É verdade, e assim tem sido, e são, de facto, como a doutora Teresa dizia, duas comunidades bastante diferentes. Um clássico, um clássico, quer dizer, um poeta do Renascimento com Camões, via seguir um conceito que, na altura, era a imitação. Escrever bem era imitar os bons autores. Aquilo que, a partir do romantismo, começou a parecer estranho, Camões que imita Virgílio, Camões que imita Petraca ou Garcilaso, na altura, era um sinal de valores, porque, no tempo do Renascimento, escrever bem correspondia e requeria que se imitassem os bons autores. Tentando sempre dizer melhor o que eles tinham dito. Dizer de outra forma, decidente, mas que fosse ainda mais perfeita. As vanguardas é, precisamente, o polo oposto. Quero dizer, tanto quanto possível, evitar a tradição e criar novo. Deixar para trás, elaborar uma ruptura com aquilo que foi já feito e viver o futuro. A começar pela primeira de todas as vanguardas, o futurismo. Viver hoje, o amanhã. Viver hoje, o futuro. São postos. Na verdade, há colegas meus que conseguem trabalhar durante a minha vida inteira sobre o mesmo autor. Alguns deles sob o único livro do mesmo autor. Isso, para mim, não servia. Eu, para analisar um texto, preciso de outro texto. E, para compreender Camões, preciso daquilo que é mais diferente de Camões, que são as vanguardas. E, para compreender as vanguardas, preciso, também, daquilo que é mais diferente das vanguardas, que são os autores clássicos. Gosto de trabalhar sobre este contraste, porque o mundo é vário, o mundo é diferente e vale a pena cultivarmos e respeitarmos a variedade e a diferença de mundo. Seja em termos de literatura, seja em termos da diversidade linguística, seja em termos da diversidade de populações, de etnias, de formas de vida. São, no final de contas, e dizem respeito a uma causa cívica, quase, respeito sempre o outro e de tolerância. Vou aproveitar para as suas palavras. Pareceu-me ler aí... é uma provocação... Pareceu-me ler aí há pouco nas suas afirmações uma espécie de crítica a um certo tipo de especialização académica. Enfim, há quem trabalhe dessa forma, estudando-se ao autor, um certo livro. Para mim, não serviria porque o mundo é vário, não é? E porque entendo que, para compreender o século XXI, é necessário ir buscar aquele rádios que vem do século XVI, ou se calhar ainda de antes. Hoje lia um autor que fala da contemporaneidade, que é o Agamben, e dizia o que é o contemporâneo. O contemporâneo pode ser o século XVI, ou o século XVI. O contemporâneo é como quando olhamos para o céu estrelado à noite. Vemos as estrelas e depois há lá alguma coisa que é escuro, mas nessa escuridão está lá alguma coisa. E é isso que vamos procurar para ser contemporâneos. Ver não só as estrelas, mas ver essa parte escura onde há anos e anos e anos e milênios de luz, havia astros e havia luz. E tentar pensar que esses sítios, que agora são escuros, noutros tempos menos havia luz e essa luz já caminhava por nós. Só que não conseguimos chegar por nós. E, portanto, esses fechos de luz, esse português, são até aqueles que fazem parte da natureza do mundo dos astros, do firmamento pelo qual nós olhamos. Acompanha, portanto, o professor Helder Pacego, quando ele se refere a Camões como o nosso contemporâneo. Exatamente, como o nosso contemporâneo, no sentido de que continua a falar conosco hoje e que continua a ser um poeta fundamental. Para quem possa pensar que esteja mais afastado dos hábitos de leitura e dos interesses que movem alguns leitores e até daquela pequena célula académica, nós às vezes tendemos a esquecer que a Camões não é propriamente uma vilharia literária de museu, certo? De forma nenhuma. Também é por isso que se celebram este ano 500 anos do nascimento do Luís de Camões. Esses 500 anos não são um ponto de partida, sim, logo, claro, do nascimento de Camões, e um ponto de chegada hoje, um percurso. Sem igual. Não. Nós celebramos estes 500 anos do nascimento do Luís de Camões porque Luís de Camões inversou e estimulou, ao longo de cinco séculos, todos aqueles que o eram, com o que o eram, sem interrupções. Portanto, ao longo destes 500 anos, Camões foi, se contarmos um ano, foi 500 vezes contemporâneo, dos vários tempos, porque cada tempo o lê à sua maneira e, se o continuou a ler, é, de facto, é o grande escritor. Isto só acontece com os grandes escritores, com os clássicos. E relativamente, lembro-me da nossa última conversa, nós falámos sobre alguns temas em que Camões foi uma espécie de pioneiro na forma de olhar para certos... na verdade, não são temas, não é que nos convertem-se em temas literários, na verdade, são visões do mundo. A forma como Camões encarava a mulher, a forma como Camões encarava a vida na terra, não é? O direito à felicidade na vida, na vida aqui, agora, na terra, não é? Depois... É impressionante, não é? Sim, essa visão também é muito avançada para o seu tempo. Eu, esse propósito, há vários episódios que podia recordar, que nos mostram como Camões foi um poeta avançado para o seu tempo e nos continua, nesse sentido, a dar lições ainda hoje. Um dos aspectos que eu estudei, já lá há tantos anos, e que gosto sempre de recordar, é aquele poema em Redondilha à Bárbara Estrada. Falava da imitação. Camões vivia numa época em que havia um pequeno nome de mulher estabelecido. A mulher devia ter os cabelos louros, como o ouro. A pele clara, como a neve. Os olhos brilhantes, como o sol. Os lábios, vermelhos, como coral. E os dentes, como pernas. Bom, é claro que, como eu costumo dizer, em ambientes de proximidade, como é este, não vamos esperar que no tempo de Camões todas as mulheres fossem louros. Como é evidente. Era um canal, era um padrão literário que ele estava a imitar. E como um bom escritor deve imitar durante estes exemplos, era isso que ele fazia. E não é só a mulher de Camões que se era, não é? A mulher de Traca, essa foi o grande exemplo. Claro. Mas a mulher de Bosca, também a se era. A de Garcilaso, também a se era. A de Diego Bernardes, também a se era. Camões também pagou o seu tributo a esse padrão literário. E também pagou várias composições em que inaltece a mulher loura e pele clara. Mas não só. Camões foi o primeiro poeta da literatura bicoeia. Primeiro. A sobrepor ao padrão da mulher de Traca, o padrão da mulher negra. Nessas tais trovas à morte da escrava. Diz a epígrafe dessa composição. É uma cativa. Cativa quer dizer escrava. É uma cativa com quem andava de amores na Índia. E então Camões escreve. Negros escabelos. Onde o povo vão, perde a opinião que os negros são belos. Que os louros são belos. E outras coisas desse jeito. Que a neve que vai mudar a cor e que se vai tornar escura. Porquê? Porque há uma mulher negra que é mais bonita do que todas as lauras. Que todas as outras mulheres de cabelos louros que eram cantadas. Esta atitude é de um arrojo extraordinário. Mas é também muito concentrada com aquilo que era a realidade de Portugal no século XVI. Vários poetas portugueses da altura. Uns mais dotados, outros menos dotados. Vários pesadores viajaram até o Oriente. E tomaram contacto com outras realidades. Na verdade, Camões distingue-se de outros poemas europeus da sua época por vários motivos. Referi aqui um, o enaltecimento da mulher negra. Foi o primeiro poeta a fazê-lo. Outro é de que vários poetas poderiam ter feito as suas viagens pelo Oceano Atlântico ou pelo Oceano Mínio. Mas Camões foi o único grande poeta do seu tempo a viajar até o Oriente. Os outros poetas foram poetas menores. que não se distribuíram, que às vezes escreveram umas poesias de educação. Camões não. Foi o homem de uma cultura fora de lugar e de uma experiência de viagem também fora de lugar. Pensa-se que a cultura de Camões tivesse sido adquirida em Coimbra, no Mosteiro de Santa Cruz. O Mosteiro de Santa Cruz era a única instituição que tinha uma biblioteca compatível com a cultura de Camões. Essa biblioteca era uma biblioteca extraordinária. Essa biblioteca começou a ser criada desde os primórdios da própria instituição, mil e pouco, sempre enriquecida. E era uma das bibliotecas mais bem fornecidas da Europa, mais bem fechadas da Europa. Isto, claro, uma biblioteca de manuscritos, porque ainda não existia o livro impresso. Então, o que é que o professor Costa Ramalho concluiu? Que Camões, na sua obra, cita e imita manuscritos. Um manuscrito. É um único. Há um outro. Manuscritos que existiam, única e simplesmente, no Mosteiro de Santa Cruz de Cunha. Portanto, eles estaram. Foi uma biblioteca fantástica que Camões carregou na sua bagagem quando partiu para a Índia. E a sua obra alia a essa inibição uma experiência de viagem para o Dano Terraro. Ele viajou ao longo da costa da África, todo o Oceano Atlântico, passou para o Oceano Índico, fez o Oceano Índico, viajou até Goa, e depois de Goa há sítios do Oriente nos quais ele, de certeza, esteve. O Dr. Jorge Paiva, ali do Departamento de Botânica da Universidade, está a fazer um trabalho para um livro que deverá ainda publicar este ano, que faz o seguinte, pega em certas plantas que Camões descreve e compara a descrição que Camões faz dessas plantas com a descrição que é feita em manuais da altura. E conclui, por vezes Camões perseguiu o manual, mas noutras vezes Camões não segue o manual, ele viu a planta. Porque a descrição que faz não é igual à do manual. Por exemplo, a noz-moscara. A noz-moscara é aquele que é o globo que parece uma semente que nós conhecemos. No entanto, Camões, quando a descreve, descreve a massa vermelha que está à volta dela. E descreve os pássaros que voam em torno da noz-moscara. A noz-moscara tem plantas masculinas e femininas, e o cruzamento tem frutos masculinos e femininos, e o cruzamento entre os dois frutos é feito pelos pássaros. E, como tal, a noz-moscara é envolvida com uma película vermelha para atrair esses pássaros. Camões descreve isso tudo. Viu? A noz-moscara. Ora, a noz-moscara apenas existia, e se calhar ainda existe, numa ilha junto da Invalésia, que é a ilha de Panta. A composição geológica dessa zona é volcânica, e parece que em terrenos volcânicos a noz-moscara não se dá. Mas, como há uma certa ilha que não é volcânica, aí a noz-moscara dá-se bem. E o que é que conclui o professor Jorge Paiva? Camões tem uma certa ilha. Portanto, andou pelo mar de Java, pelas terras da Invalésia. E isto parece-me também uma nota de muito interesse, e também um sinal do estudo interdisciplinar que é possível fazer a proposta de Camões. que interessa também os estudiosos de botânica, os estudiosos dos astros, dos céus, dos mapas, dos roxivos de vento. Camões sabia de tudo isso. Camões de tudo isso sabia, de facto, um pouco. É uma forma também de humanizar, de certa forma, não é? Quando falamos dele em certos conteúdos. E o facto de ele próprio ter conseguido cantar a viagem que ele próprio fez, o que não é nada frequente. E, efetivamente, o boteiro debaixo da gama que Camões descreve nos Lusíadas, foi a final da viagem que ele próprio fez. Ele próprio fez essa viagem. Por isso, quando está a descrever determinados fenómenos atmosféricos, determinadas correntes ao regente do vento, está a descrever alguma coisa que ele próprio viveu na primeira pessoa. E Camões, acho que sim, que dizia que tinha uma faceta extremamente humana. Uma das composições que, de certeza, que é de Camões e que foi escrita no final da sua vida, é uma composição em oitavas, em que ele pede punência para uma mulher que foi condenada por adultério. Essa mulher, condenada por adultério, estava suscita a ter como castigo ser deportada para a Índia. Ora, uma mulher, sozinha, que era deportada para a Índia, iria viver nas viagens condições. Ele escreveu o oito e oitavas ao registro de Lisboa, a pedir punência para essa mulher. E a dizer-lhe, esta mulher tem uma criança, o marido dela partiu para a Índia, nunca mais voltou. A família do marido, como ela estava sozinha, abandonou-a. Portanto, esta mulher, o que é que pode fazer? Quer dizer, uma atenção humana e uma atenção extrema para as circunstâncias sociais em que se via. E é que são coisas que têm pouca visibilidade. A condição em que ficava uma mulher cujo marido partia para a Índia, nunca mais sabia dele e tinha filhos para sustentar. O reverso de toda a glória das viagens portugueses também. O que apetece perguntar é que o engenho e o talento não são suficientes. Sem essa pretente humana, talvez não fosse possível ter produzido aquilo que ele produziu, parece-me. Estou inteiramente de acordo. A experiência, o talento, o engenho, por mais acurados que fossem, não dá, não é suficiente. Não é suficiente sem a emoção da vida. Se calhar o próprio engenho, o talento, é também uma emoção. Quem tem talento tem de se aproximar das coisas, daquilo que se passa. E uma pessoa fria aproxima-se de outra maneira, mas não assim, como cá vamos. Sempre envolvido nas histórias que lhe conta, hora mais alegre, hora mais triste, mas sempre com uma grande empatia, com uma grande simpologia, com um luto. Doutora Ribeiro, propunha que fizéssemos uma pausa para ouvir, justamente, e até porque falámos nas árvores da escrava, para ouvirmos o Ricardo Baieta e a Luís Pimentel. Doutora Ribeiro, Doutora Ribeiro, Doutora Ribeiro, Doutora Ribeiro Pretos e cansados, mas não numa casca. Uma graça viva que neles demora para ser senhora de quem é cativa. Pretos os cabelos, onde o povo vão, perde a opinião que os loucos são belos. Pretidão de amor, tão doce a figura, que a nele jura de trocar de cor. Lê da mansidão que o cis acompanha. Bem que parece estranha, mas bárbara não. Presença serena, que aparenta a mansa, nela em que descansa toda a minha pena. Esta é a cativa, que me tem cativo, e pois nela vivo, é força viva. Sete anos de pastor, Jacó sabia a Labão, pai de Raquel, Serrana Bela. Mas não servia ao pai, servia a ela, e a ela só por prémio pretendia. Os dias, na esperança de um só dia, passava contentando-se com Bela. Porém, o pai, usando a cautela, em lugar de Raquel, lhe dava a via. Vendo o triste pastor que, com enganos, lhe fora assim negado a sua pastora, como se a não tivera merecida, começa a decevir outros sete anos, dizendo Mais se riria, se não fora para tão longo amor tão portável. Busca amor, novas artes, novo engenho, para matar-me, e novas esquivanças. Que não pode tirar-me as esperanças, que mal me tirará o que eu não tenho. Olhai de que esperanças me mantenho. Vê de que perigosas seguranças. Que não temo contrastes nem mudanças, andando em bravo mar, perdido o lenho. Mas, com o quanto não pode haver desgosto onde esperança falta, lá me esconde amor um mal, que mata e não se vê. Que dias há que na alma me tem posto um não sei quê, que nasce não sei onde, vem não sei como, e dói um não sei porquê. Erros meus, má fortuna, amoralmente, em minha predição se conjuraram. Os erros e a fortuna se vejaram. Para mim, bastava o amor sólido. Tudo passei. Mas tenho tão presente a cantador das coisas que passaram, que as magoadas iras me ensinaram a não querer já nunca ser contente. Erei todo o discurso dos meus anos. Da causa a que a fortuna castigasse as minhas mal fundadas esperanças. De amor não visse não breves enganos. Ou quem tanto pudesse que fartasse este meu... Ouvimos quatro poemas, mas há tempo que teremos dois momentos dos Lusianas. Uma pergunta que, quando fazem perguntas sobre Camões e a sua obra, muitas vezes quase tentam servir o afatia, não é? A lírica, a épica, o que é que a Dra. Vita pensa sobre isso? Vamos separar, vamos entrecruzar, como encarar estes dois setores, como se fossem dois segmentos completamente apartados da obra de Camões. Antes disso, felicito os leitores. Vale, de facto, pena vir aqui esta biblioteca para ouvir Camões. Isto é fantástico, não é? Que à noite saia de casa, se vem à biblioteca e se leia, e se ouça Camões, o épico lírico para pensar e o épico. É claro que, volto à questão das regras. No tempo de Camões havia géneros literários muito claros. Uma coisa era escrever política, outra coisa era escrever épica. Mas esses são pontos de referência, evidentemente, que para Camões tem toda a pertinência. O poema épico começa a desenvolver-se a partir das partes canónicas. Imposição, invocação, indício da narração e por fora. Na lírica temos as rodondilhas, os sonetos, a canção e por fora. No entanto, Camões, como um grande autor, é um autor que baralha sempre um bocadinho as coisas. O Eduardo Lourenço dizia que Os Lusíadas é o poema épico mais melancólico que pode haver. Quer dizer, mais melancólico é uma outra forma de dizer mais lírico. Porque Camões, eu acho que vejo Lusíadas, demonstra uma sensibilidade extraordinária. Quando fala de si próprio, eu, bicho vil da terra, tão pequeno. Quando compara a grandeza das viagens à guias do homem e à sua própria guias. Quando dá opinião sobre os assuntos mais variados, mas, por exemplo, sobre o amor. O amor, hoje em dia, apresenta vários casos de amor num poema, que é épico, e não é tanto, aí introduz o lirismo. O caso da Dona Estor, do amor brutal, que cria à viva força, a carrar a nível, que foi castigado, transformado em medo. O amor feliz, que associa em harmonia corpo e alma na ilha de ferros. O amor tágico, que é neste castro, que termina o mal. O amor punido por excesso, que é o amor de Dom Fernando Pernilio Norteles, que há uma extensiva, que diz que um fraco amor, faz fraco e um fraco, um reino que podia ser forte, por ser dado excessivamente àquela mulher que não o merecia. Por isso, o poema é épico, Os Mociedas, é um poema cheio de cenas líricas, e em que o autor escreve reiteradamente a sua opinião, não tendo a distância que se esperaria que tivesse na matéria. Nós sabemos, a Teresa sabe muito bem que ajudou a fundo, que na Ineira de Virgílio, Virgílio às vezes também dá ali a sua conta, deixa transparecer aquilo que pensa dos assuntos, mas numa medida muito menor, muito mais reduzida do que Camões. Por outro lado, a começar desde logo pelo amor, não é? Virgílio é um poeta muito, muito caldo, muito púdico, e vocês, claro, também conhecem também quando falamos dos amores de Dido e Ineias, naquele casamento insólito, ele não mostra o que se passa na bruta, é sempre ao abrigo do olhar do abritor, não é? Sim, sim, quando Virgílio está destinado a fazer a sua viagem até o Lácio e fundar Roma, mas tem ali um acidente de viagem e apaixona-se por Dido, só que não podia ser. Não era possível. De modo que ele apaixona-se por Dido, para Pátio, às escondidas, e Dido tem o seu castigo. Tem o seu castigo, de uma certa forma, não é? Dido encontra o punhal de Ineias e percebe o que tem a fazer a suicidão. Portanto, é um amor que Virgílio parece, como se está a dizer, que não devia ter existido. E aquele próprio texto, quando nasce? Sim, exatamente. Exatamente, não está certo. Não está certo que há já ali uma cena de amor num poema épico. Com Camões, de facto, as coisas são diferentes. Dos momentos mais saídos do amor, são raros. Em Camões, são a Párbaras Cá, as tropas que acabámos de ler, mas, para isso, ele tem de superar o mito da obra de Traca, e aí a tivermos nos suicidas, o amor pleno, o corpo e o espírito. Claro, é num poema épico que o amor vai encontrar a felicidade. Mas dizia, e depois, passando à lírica, a lírica de Camões oferece-nos um conjunto de poemas marcados pela felicidade, pelo desconcerto, pela amargura. Mas, nos momentos mais fortes da amargura, Camões diz-se a si próprio, é um acto de egoísmo sacrifício da felicidade. Portanto, tem também o rebuco épico que lhe permite desenvolver o seu trabalho. Portanto, ele mora em espada, poder ganharızo. Um agradeço de Gino Collin e doeralta O Relaxador, Sam Rogers é uma luta entre o fifty-tpen呢. Hemos chamado voto para hvad chisó todos nós, nas nossas espalhas na nossa pequenez afinal, que epopeia é esta? é melancólica, é uma epopeia ao contrário às vezes há alguns exageros também quando começamos a tender para o lado antiético a estrutura dos lucíacos no se todo mantém a glória dos portugueses mantém o grande valor da viagem mas depois Camões é mais forte que ele chega ao certo ponto e quando o Pacho da Gama chega à Índia ele começa a negociar a mercadoria e a fazer os seus truques como qualquer procedente que aproveita a oportunidade e que não tem escuro como se esquecesse do seu papel de herói por um tempo exato, fica ali em Mãe Maria exato, não é? naquelas instâncias que começam acho que é o quinto sétimo sobre a Europa Camões pergunta aos senhores dos reis cristãos o que é que estão a fazer? o que é que estão à espera? afirmações tão válidas nos nossos dias para que lhes serve fazer a guerra? para que lhes serve fazer a guerra? quais são os objetivos de uma guerra? para se gladiarem-nos aos outros? porque é que os senhores da Europa que é toda ela cristã andam a combater uns com os outros? porquê? no final de contas estou a pôr a descoberta e a criticar a malvadez do ser humano os excessos da admissão e os excessos da admissão veio do Arresteu que não era uma uma eu entendo eu entendo que há quem diga que era a opinião de Camões eu acho um bocado arriscado dizermos do lado que é Gustavo de Camões no entanto era uma opinião que no tempo de Camões tinha um certo crédito facto-se dizer que os portugueses não deviam ir para tão longe para a ilha se podiam fazer a sua expansão para mais perto para o Norte de África foi isso que depois veio a fazer Dom Sebastião e era isso que Dom Sebastião estava a preparar porque os Liseiras foram publicados em 1572 Alcácer de Quibir foi em 1578 por isso era já alguma coisa que andava no ar que era melhor em ir para a África que foi o erro de Dom Sebastião ter ido para para a África e por isso em meu entender que Camões ali quis também dar voz ao ocorrente pensamento que tinha um certo impacto no seu tempo que mais valia para a África não me parece que a figura do velho do Restelo e os nomes os atributos com que ela aparece sempre rodeada de certa forma também é injusta porque a cautela esse lado também é importante acabou por perguntar aquilo que indicou ele tinha alguma razão até quando quando nos chamamos por vezes com uns aos outros isso acontece lá estás tu és um velho do Restelo do estar contra do estar contra essa ideia do estar e dessa voz retrógrada não é que parece que tem sido um pouco injustiçada a figura se lida assim de um ponto de vista muito superficial sim, sim de facto lida de um ponto de vista muito superficial quando o velho do Restelo representa uma 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 faça da sociedade portuguesa da época bastante significativa já o Sá de Miranda criticava a expansão e dizia que os Sá de Miranda que andavam corruptos e que havia porém alguns que andavam e de outra forma andavam a esterreleiro ao meio-dia com essas novas coisas que chegam da Índia portanto já Sá de Miranda se tinha dado conta de alguma coisa que veio a ser plantas alucilogérias ou uma coisa de chaves e que vinha do do Oriente e que estava a degradar a sociedade porque as pessoas andavam aluadas ao meio-dia e a priorização com o próprio desenvolvimento não é tudo correto portanto alertas não alertas não faltaram é um facto o avador da agricultura não é tão necessário a pergunta que apreço fazer é como é que chegámos aqui não como é que chegámos aqui não é que chegámos que chegámos que chegámos agora que falámos das museias sim que olhíssemos mais que olhíssemos dois momentos como é que chegámos como é que chegámos os dias e eles depois pertencem para o canto sempre já no lado do céu navegavam as inquietas ondas apartando os ventos brandamente respiravam das baus as velas côncavas e enxando da branca espuma aos más se mostravam cobertos onde as poloas vão cortando as marítimas águas consagradas que do gado para o hotel são cortadas quando os deuses do olímpico luminoso onde o governo do estado a humana gente se ajuntam em concílio gurioso sobre as coisas futuras do oriente pisando o cristalino céu formou vêm pela via láctea juntamente convocados da parte detonante pelo neto gentil governo atlante deixam os sete céus o regimento que do poder mais alto viveu e dado há um poder que só com pensamento governa o céu a terra e o mar e o ar ali se achavam os mundos no momento os que habitam o abituo congelado e os que o austero têm as partes onde a aurora nasce e o claro sol se esconde estava o padre ali sublime e digno que vibram os férios raios do vulcão num acento de estrelas cristalino com gesto alto severo e soberano do rosto respirava um ar divino que divino tornara um corpo humano com uma croa exceto rotilante de outra pedra mais clara diamante em os entes assentos masestados de ouro e de perlas mais abaixo estavam os outros deuses todos assentados com uma razão e a ordem consertada precedem os antigos mais alunados mais abaixo os menores assentados quando júbita alto assim dizendo com um tom de voz começa grave e horrendo eternos moradores do luzente estelifro polo e clarecente se do grande valor da forte gente do luso não perdeis o pensamento deveis de ter sabido claramente como é dos fatos grandes de certo intento que por elas esqueçam os humanos de assírios persas gregos e romanos já lhe foi bem vistos concebido com poder tão singelo e tão pequeno tomar um morro forte e guarnecido toda a terra que rega o tejo ameno pois contra o castelhano tão temido sempre alcançou o favor do céu sereno assim que sempre e enfim com fama e glória teve os troféus pendentes da vitória deixo deuses atrás a fama antiga que com a gente de Roma alcançaram quando com vilhato na inimiga guerra romana tanto se afamaram também deixo a memória que o desobriga a grande nome quando levantaram um por seu capitão que pergrino fingiu na serba espírito divino agora agora vedes bem que cometendo o duvidoso mar no lenho leve por vias nunca usadas não temendo do Áfrico e no tua força a mais setreve e havendo tantos já que as partes vendo onde o dia é comprido e onde breve incluindo o seu propósito e por filha a ver os versos os versos onde nasce o dia prometido lhe está o fado interno cuja alta lei não pode ser quebrada que tenha ao longo tempos o governo do mar que vê do sol a roxa entrada nas águas tem passado do inverno a gente vem pedida e trabalhada já parece bem feito que lhe seja mostrada a nova terra que deseja e porque como vistes têm passados na viagem tão ascos perigos tantos climas e céus experimentados tanto furor de ventos inimigos que sejam determinados agasalhados nesta costa africana como amigos e tendo guarnecido a laça frota tornarão a seguir sua longa roda e agora do canto sétimo do canto sétimo das instâncias de 78 a 82 um ramo na montinha mas ó cego eu que cometo em sã e temerário sem voz ninfas do testo do bondego por caminho tão árduo longo e válido vosso favor invoco que na velho por alto mar com vento tão contrário que se não me ajudais em grande medo que o meu fraco bateu-se a lado cedo olhai que há tanto tempo que cantando o vosso tege e os vossos musitanos a fortuna me traz por ele grande novos trabalhos vendo e novos danos agora o mar agora experimentando os perigos mavórcios e inumanos qual cana-se que à morte se condena numa mão sempre a espada e noutra a pena agora com pobreza avorrecida por hospícios alheios degradado agora das prensas já adquirida de novo mais que nunca derivado agora às costas escapando a vida que de um fio pendia tão delgado que não menos milagre foi salvar-se que para o rei judaico acrescentar-se e ainda ninfas minhas não bastava que também as misérias me cercassem senão que aqueles que eu cantando andava tal prémio de meus versos me tornassem a troco dos descansos que esperava das capelas de louro que me honrassem trabalhos nunca ousados me inventaram com que em tão duro estado me deitaram verde ninfas que engenhos de senhores o vosso tejo cria valorosos que assim sabem pesar com tais favores a quem o faz cantando gloriosos que exemplos a futuros escritores para espertarem-nos anos curiosos para porem as coisas em memória que merecerem ter eterna glória pois logo em tantos males é forçado que só o vosso favor me não faleça principalmente aqui que sou chegado onde feio os diversos engrandeça dai-me vós sós que eu tenho já jurado que não me emprego em quem não mereça nem por lisonja louvo algum subido sobre pena de não ser agradecido também aqui tivemos dois dois momentos bem diversos não é os registros do tom é apenas uma amostra daquilo que cá não é capaz em termos de diversidade a doutora Rita é comissária para as memorações dos 15 anos de camões raramente um cargo se adequa tanto à figura que é escolhida para o desempenhar pode falar-nos um pouco daquilo que podemos esperar nos próximos tempos relativamente a camões novidades e gostava também que nos falasse um pouco nas suas descobertas em termos da primeira edição dos lucídas doutora Rita tem trabalhado nisso afincadamente com resultados muito visíveis embora nem sempre com uma ampla divulgação a pergunta é é vasta muito bem pelas leituras na verdade eu valorizo muito a leitura de camões acho essencial ler-se camões basta esta música e então as octavas descobertas tem uma música um regime de assentos que entra no ouvido maravilhosamente as leituras de camões entrando por aqui nas nas comorações as leituras de camões é um um plano que eu estou muito empenhada com as bibliotecas escolares as bibliotecas municipais tentando agregar uma série de atores identidades como assim ler camões e também de certo modo em contracorrente aquela questão de que camões não é gravar para camões é uma obrigação é uma fábrica é é é o poeta que por obrigação tem de se ler nas escolas mas que depois ainda bem que a escola já acabou já acabou o ano onde se escuram os viseiras depois é o décimo mas aquilo também está quase a acabar e depois é isso que fica não é isto no sentido de trazer antes de mais e primordialmente para o nosso tempo aquilo que faz com que camões seja o grande poeta que é comemorado no dia 10 de junho que é o dia de Portugal camões é o grande poeta que escrever o literário que faz a distensão e Portugal é um dos raros países talvez não seja o único mas eu não conheço o outro em que o dia da nação dia de Portugal é celebrar com o poeta que nos diz de qual camões é da língua portuguesa qual camões fala a todos os falantes ou diz a todos os falantes de língua portuguesa espalhados pelo mundo é de facto um poeta extremamente enraizado no nosso tecido cultural quando pensamos num português quando pensamos na história de Portugal na cultura portuguesa que faz parte que vai atrás mesmo daqueles que não têm nenhum conhecimento literário que não identificam-se exato seja por um motivo seja por outro seja por isto ou por aquilo mas chegam lá e no final de contas de um modo ou de outro identifica-se com camões pela positiva pela negativa modo crítico modo enviado mas camões é uma 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 referência e a propósito do texto de camões e das das leituras a obra de camões e a edição da obra de camões coloca bastantes problemas eu diria que há dois grandes blocos na obra de camões os lezeiros que foi publicado foi impresso em vida de camões os lezeiros foram impressos em 1572 em 1572 camões estava vivo ter acompanhado a feitura do livro a lírica não foi editada em livro em letra de forma no tempo de camões começou a ser transmitida através de manuscritos e o que é que acontece no manuscrito este soneto é de camões mas no outro já é o Bernardo e no outro ainda o manuscrito é de outro porto e no outro aparece sem nome mas pois isto tem de ser estudado porque tantas vezes num manuscrito em que o soneto de camões aparece sem nome aparece sem nome porque dez senhores antes diziam-se assim Luís de Camões e a seguir todos os netos de camões portanto é um falso anónimo que se tinha já dito que todos os poemas a partir daquele que eram de camões houve no século XIX a tendência para atribuir a camões tudo aquilo que era possível aquela ideia que se Camões é um grande poeta tinha de escrever muito portanto tudo que aparecia anónimo devidoso não era de camões isto criou uma grande confusão relativamente à autoria dos poemas são de Camões se não são e ao texto porque uma coisa é o texto que Camões escreveu outra coisa é o texto que foi sendo escrito ao longo dos anos para ficar mais perfeitinho então regia-se como cada um entendia porque eu entendia que o texto ficava mais perfeitinho desta maneira mas outro entendia que ficava mais perfeitinho da outra e nesse sentido era tempo de fazer uma edição crítica de Camões a imprensa nacional Casa da Moeda começou a fazer uma edição crítica de Camões aí pela década à volta de 1980 de um grande filólogo brasileiro o Lio Gário de Sônia de Filho que entretanto faleceu e não terminou dos desenhos já se disse tudo sobretudo porque as edições com a mesma data 1572 o mesmo local de edição Lisboa e o mesmo editor António Gonçalves há exemplares parecidos mas que são diferentes e este é um problema que durava desde sempre na primeira metade do século XVII o grande comentador historioso de Camões como não seria Sousa e se eu tenho dois exemplares de Lisboa de 1972 mas eles não são iguais devia ter a fim de minhas edições e disse adorava Camões devia ter a fim de minhas edições porque como se escutou para o ritmo de vendas de livros de Portugal de 1972 também que não se escutava nunca não condiz com a história portanto devia ter a fim de minhas edições houve quem dissesse que havia duas edições como o Nó de Faria Sousa houve quem dissesse que a edição era só uma e houve quem dissesse que eram umas três no mínimo quatro porque os exemplares são quatro diferentes o centro de estudos suíça a qual eu pertenço entendeu que devia fazer uma edição crítica de fundo de Camões isto é também um orgulho para todos nós porque estes filólogos suíços que começaram a trabalhar nessa edição crítica como se resolver decidiram tomaram essa decisão ouvirem e o lerem Camões e dizerem isto é um poeta de tanta qualidade tão extraordinário vale a pena neste tipo que é um orgulho que alguém está na Suíça que tem um centro de estudos diga vale a pena é necessário investir neste poeta porque é um poeta extraordinário temos de saber que foi escrito por ele que não foi como é que os textos eram quer dizer como é que qual era a vontade mais próxima de Camões recuando no texto afinal de contas e então os meus colegas dedicaram-se à lírica e eu dediquei-me à ética eles que trabalham com a lírica trabalham com manuscritos esses tais manuscritos sei que ora se diz por texto de Camões ora que tem aqui o privado ora aparece anónimo mas depois não é anónimo antes já tinha sentido quem é e eu trabalhei com os Lusíadas trabalhando com os Lusíadas os Lusíadas foram impensos por isso o que eu tinha a fazer era observar o maior número de exemplares possíveis de 1572 mas de os observar com eles na mão digo-vos foi um trabalho fantástico cada um desses exemplares tem um cheiro que é saber quando através do tato sentem as páginas de um volume sente-se como elas são diferentes como se apresentam de uma maneira tenho aqui a senhora diretora da biblioteca e outras pessoas que trabalham com livros sabem bem o que isso é pegar no livro e identificar o livro com os cinco sentidos com todos os sentidos saber o que ele é contato com o fato e além da vista e enfim resumindo verifiquei que havia dois tipos de exemplares duas matrizes completamente diferentes os caracteres tipográficos usados num grupo de exemplares e no outro não são os mesmos mas isto certíssimo separado se não são os mesmos tipográficos naquela época estavam com uma pinça de tirar os tipos não é como agora que nós pomos as coisas no computador e está lá tudo bom se os caracteres tipográficos são diferentes é porque a imprensa não é? a recina da qual saíram são diferentes a mancha da página é diferente isto tudo em dois grupos mas além disso o colega meu foi os estudos sobre o papel e há um grupo de exemplares que é feito por papel fabricado em 1581 está-me a perguntar como é que em 1572 é possível imprimir exemplar com o papel de 1571 não é possível hoje em dia é possível através da observação especializada do papel saber a data em que o papel foi fabricado papel de 16 tinha sempre uma marca de água uma filigrana que é aquilo que quando nós desenhávamos na escola com papel cavalinho tínhamos lá a transparência há grandes decenários que colocam lado a lado o desenho do papel quem o produziu onde produziu e a data olha isto é um trabalho muito especializado mas um estudioso por sinal um arquivista João Mulas estudou papel de 164 de jesedas e esse papel em 1581 portanto qual há dúvidas houve duas edições e uma dessas edições é muito evidente muito parecida com a outra portanto imitou a outra porque é que imitou para parecer igual para parecer igual e para que pudesse ser feita e pudesse ser vendida uma edição semelhante à primeira às vezes por interesses comerciais não é? interesses de mercado para se vender há quem diga que talvez tenha sido para escapar à censura porque as edições posteriores já acho que em 1572 começaram a ter cortes da censura eu não digo que tivesse sido por esta razão ou por aquela porque não temos problemas do mundo há no entanto aqui algo que é bastante importante é que os lucenas eram bem queridos por seus leitores que havia um público que queria ler os lucenas porque era procurado porque tinha leitores há também aqui às vezes ou havia outros tempos um problema moral como quer dizer o grande poema da cultura portuguesa não pode ter tido uma contrafação não é possível olha é preciso dar um passo atrás para olhar para estas questões só é feita contrafação de grandes obras de obras de grandes autores contrafação de obras de pequenos autores não vale a pena não tem procura não são um nicho de mercado que venda por isso o facto de os leitores terem sido objeto de uma contrafação o que nos diz é que é um livro apreciado foi por isso que teve uma contrafação a diferença mais evidente entre as edições é que no frontispício há uma que tem implicado voltado para a esquerda e outra que tem implicado voltado para a direita isso é logo no início da diferença se um 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 tipógrafo tinha um frontispício para que é que ia fazer outro não tem sentido acrescente-se que ambos frontispícios continuaram a ser utilizados depois de 1572 portanto nenhum deles se estragou perdão por isso esta estranheza que teve sido feita com o frontispício mostra-nos compra-nos compra-nos para passar não ele desliz e pronto é pistola é é é que tem sido uma uma emoção claramente não é Eu ia dar aos nossos, às pessoas que estão aqui, se quiserem, pensam-me uma questão que a doutora Rita ainda possa responder, apesar da voz e do empenho que faça para poder mantê-la. A doutora falou que teve contato com as primeiras impressões originais. Onde é que as coisas ficaram? Olha, existe uma na Universidade de Coimbra, na Biblioteca Geral, existem quatro na Biblioteca Nacional, em Lisboa. E se estuma no Episcopado de Faro. Tinha-se dito tudo desse exemplar. Que tinha sido roubado, que tinha sido vendido, tudo se disse e se escreveu. Eu fiz uma coisa muito simples. Escrevi ao Sr. Bispo de Faro e ele durou um tempo a responder-me, mas passado o tempo respondeu e disse Tenho o volume aqui muito bem guardado e de cofre. Quando quiser, venha cá que a mostres. Como nós sabemos, a nossa língua evoluiu muito, nessa altura a língua era completamente diferente do que é hoje. O que seria um problema para os nossos tradutores que fizeram as vírgulas recentes. A Bíblia. Para lá na Bíblia, a Bíblia é a mesma coisa. A original até aos dias dois também foi tradutores sucessivas. Portanto, hoje o Josias diz que não as lembra na escola. Estou-me a lembrar dos livros de Josias na escola. Por exemplo, o que eu admiro é como os versos são empanilhados. Portanto, como a língua, as palavras tinham letras diferentes que mais letras, tiveram um trabalho para conseguir reduzir as frases, de maneira que elas se calhassem todas iguais. Portanto, é questão de dizer, quem leu hoje originais, ele hoje deve achar estranho dizer como é que é escondido. A língua portuguesa é uma das línguas que atingiu a sua maturidade mais cedo na Europa. Tal como Portugal, como nação, é uma das nações mais antigas da Europa, que manteve as suas fronteiras sensivelmente iguais, não iguais, iguais, mas mais coisa menos coisa. Portugal sempre foi, há longos séculos, que é este retângulo com as suas fronteiras. Com a língua também. A língua de Camões é um português já clássico, já estabilizado. O que Camões foi, foi aperfeiçoar essa língua de uma forma extraordinária. Perfeiçoa, mudou-a, introduziu-lhe algumas novas palavras, latinismos, foi buscar o latim e que ainda hoje se mantém. Por isso, a língua de Camões não é muito diferente da que nós temos hoje. O que acontece é que se escrevia de forma diferente. Escrevia-se de forma diferente daquela onde se escreve hoje. A minha posição a esse propósito é a seguinte. Nós precisamos de edições de Camões, edições imeditas, que nos mostrem como Camões, que nos mostrem de modo fiel em absoluto, como é que, qual é o texto dos Lusíadas que saiu em 1962. Mas, para os dias de hoje, precisamos de edições atualizadas. Precisamos de Camões que cheguem até o nosso tempo. Precisamos de leitores de Camões para o grande público. Quer dizer, um estudioso, alguém especializado, pode sempre utilizar uma edição com todas essas especificidades. Agora, um leitor comum nos nossos dias precisa de uma edição que passe essa linguagem de Camões para o nosso hoje. Que escreva português de nosso hoje. Fruto. No tempo de Camões, por exemplo, ele escrevia fruito. É muito difícil hoje para um jovem das nossas escolas fazer essa transposição. Pente. Pente. Pente, o objeto serve para pentear. Camões escreve pentem. É muito difícil para nós a gente pentem e perceber que Camões se está a referir a um pente. Por isso, eu defendo convictamente o uso de edições atualizadas. Mas de edições atualizadas em todos os níveis de língua. Léxico, morfocintase, grafia e assim sucessivamente. As bases da língua de Camões são português clássico e também por isso é que Camões é autorizado para dividir as soluções. Porque a sua sintaxe é límpida, é nossa, é doce. E aquele texto está tão bem escrito que, de facto, nos dá preceções. E que nos serve de modelo sintático para escrevermos. Não sei se essa divisão de orações que ganhou essa fama de turmento, eu, por exemplo, não encarei dessa forma. Se calhar já era a minha inclinação para as letras, provavelmente, mas nunca vi as coisas dessa forma. E acho que seria bastante útil. Não sei se alguém quer colocar mais alguma questão. Tenho uma questão que é, na verdade, mais uma curiosidade de mim. Sabendo que a biblioteca do Mestre de Santa Cruz foi, de alguma maneira, rejeitada para o Santaricuano, levada para a Biblioteca Municipal de Porto, não há nenhum exemplar de torcedas na Biblioteca de Porto? Não há nenhum exemplar de torcedas na Biblioteca de Porto. Poderia dizer que a Biblioteca de Mestre de Santa Cruz foi rejeitada por Alexandre Nicolano, os manuscritos. Outra parte dos manuscritos ficou dispersa. E a parte dos livros, esses livros estão dispersos por vários departamentos, várias bibliotecas da Universidade de Quinta. Consegue-se saber, aproximadamente, onde é que eles estão. Mas, na verdade, a parte que foi para o Porto está ali toda chuta. E isso permite identificar muito bem aquele acerto. Infelizmente, a que ficou em Coimbra está dispersa. Mas, não resulta daí nenhum exemplar. No entanto, um professor da Universidade de Quinta, de inícios do século XIX, ao falar dos exemplares de Loseiras, disse, eu aqui vivro na Universidade de Fidões. Nenhum desses dois deve ser que está na Biblioteca-Geral. O da Biblioteca-Geral foi comprado à volta de 1930, num leilão que houve em Lisboa, de um senhor que era colecionador de livros, e souberam fazer o leilão. Portanto, já houve, já tinha havido mais exemplares em Coimbra, mas não sobrefizeram. E estes exemplares de Loseiras, cada um deles tem a sua história, e quase todos eles têm histórias muito curiosas. Por exemplo, já que estamos a falar de histórias, existem vários exemplares de Loseiras em fantásticas bibliotecas de estrangeiro. Geralmente, em bibliotecas que estão associadas a instituições muito ricas. Portanto, já estão a ver, vou dar, vários exemplares de Loseiras. Os Estados Unidos. A Universidade de Harvard tem quatro exemplares de estudos. Na Hispanic Society, há um, na Universidade de Texas, há um outro, e porém, falo. Um dos exemplares que existe na Universidade de Harvard é um exemplar que tem o carimbo de, não se rindo com o que eu vou conhecer, tem o carimbo de João Vieira Pinto. Isto tem a ver com o mundial que está a celebrar. Desde os dias. Que era um colecionador de livros do Porto. Este exemplar, depois, passou para a biblioteca de um outro colecionador do Porto, um Antunes. E depois foi aparecer na Biblioteca Fernando de Palha, de Lisboa. Fernando de Palha, uma pessoa que teve uma grande, que foi presidente da Câmara de Lisboa, teve uma grande ação social, desenvolveu e firmou, numa altura em que estava em risco, um instituto para cegos. Sabemos no centro de Sanon que era a miséria de ser cego. E ele alentou essa instituição social, que ainda hoje existe, os cegos. Camilo, como é que este exemplar, que está agora em AFA, foi ter às mãos do Fernando de Palha. Esse senhor Antunes faleceu e deixou uma filha, viúva. Filha não tinha meio de sustento. O que é que fez este benemérito de Fernando de Palha? Foi ao Porto, comprou a biblioteca e o custo da biblioteca deu à filha como dote. Para que a filha pudesse casar, assim, no século XIX, pudesse ter uma garantia para o resto da vida. Portanto, um acto de vontade. Mas, ainda estou em Lisboa, no Fernando de Palha, que com este acto de vontade, quer contar com o Camilo de Castão Branco. Camilo, que conta isto com o sentimento. Como é que este exemplar passou de Fernando de Palha para a Universidade de África? Tenho de ir até Viena do Castelo e até um escultor chamado Alexis. O Alexis foi um grande escultor que, no século XIX, fez a Escola de Boussard de Paris. Chegou e encomendaram-lhe a estátua do doutor Sousa Martins. Estão a perceber do que é que eu estou a falar? Daquele busto que estava em Lisboa à porta da escola médica. E ele fez essa... E que até, como é objeto culto do doutor Sousa Martins, aparece até nos cemitérios, para os doentes, etc. Ele fez o busto do doutor Sousa Martins, mas não é que se põe nos cemitérios e aquele ao qual quase presto a culto. Foi o que foi recusado, porque era muito avançado para ele. Então, ele viu que Kiko não podia fazer vida e arranjou um cargo diplomático em Chicago como cônsul. Foi para Chicago como cônsul. Acabou o mandato de cônsul e foi para Nova Iorque e instalou-se num hotel e disse, mas tu não tens dinheiro, como é que te vais instalar num hotel em Nova Iorque? Ele disse. Há alguma coisa na minha intuição que me diz que é aqui que deve estar? Bom, estava instalada nesse hotel de Nova Iorque a viúva do Stendler, que era um grande fabricante de chapéus, que desenhou e lançou a moda daquilo que nós hoje pensamos, que são os chapéus de cowboy. Mas que não são os chapéus de cowboy, foi um pico de chapéu que o Stendler desenhou, criou uma fábrica para os produzir e toda a gente nos Estados Unidos, numa altura em que começava a haver dinheiro, que os Estados Unidos estavam a desenvolver no Oeste, com a criação de gado, as minas e tudo isso, queria criar um chapéu. E pronto, fez fortuna com isso e morreu. Estava lá a viúva com os filhos, achou aquele português uma pessoa muito gentil e muito educada, pediu que lhe fosse apresentado, casaram e o Alexis ajudou com o elevo, a sua esposa, para gerir o Império Stendler, que é uma coisa astronómica, e a criar os filhos. Quando o Alexis morreu, os filhos disseram, vamos comprar a Biblioteca Palha em homenagem ao nosso padrasto, que nos ajudou tanto e que o escreveu tão bem. E vamos oferecê-lo à Universidade de Harvard, para que na Universidade de Harvard seja sempre recordado o nome do Alexis, este dia de castelo. E assim lá foi ter o exemplar que já tinha passado, pelo João Vieira, pelo Estadio João Vieira Pinto, pelo Antunas, que tinha sido comprado pelo Bonomérico de Fernando Palha, e que passou pelas mãos pelo Bonomérico. O que é que isto nos diz também, a propósito de tantas coisas? Que nós, portugueses, somos pessoas de sentimentos. que preservamos ainda uma certa autenticidade dos bons sentimentos, da vontade, e que essa vontade e essa generosidade também cheguem a camões, e que, oxalá, a possamos preservar. Nos tempos de guerra e de maldade, como os dos nossos filhos. É uma boa dica para terminarmos a nossa sessão. A doutora também, na nossa sessão. Desculpa, o nosso conselho. Sim? Sim, por favor. Já havia estado a conversar a ser de constância e de idade, junto, com os lugares da diferença, e com o que é meu, comecei com um amigo meu, que é o professor, e posso tocar mais, e da obra de camões, ou de um exemplo assim. Não é um dos índios, é uma obra substantiva de camões. A determinação de uma revolução, a determinação de uma revolução na poética ou assim, são os seus sonetos. Podemos entender muito que a doutora Zíper fala-se desta observação deste meu amigo quando ficamos na impressão sobre camões. E já agora tem a questão. Qual que dá assim o papel da ditadura de não aceitação dos museiros, será pelo ensino, será pela censura, porque não se disse tudo dos museiros. Falou-se mais daquele papel e agora que somos os museiros, estamos, para além dos museiros, contém muito mais. Contém a revolta, também contém a questão do lírio dos jardins e contém todas essas todas as que não se dizem que não se dizem como é que se ensinam os museiros, mas não foi a revisa das orações. E se calhar a revisa das orações dividiu-nos a nós por o que quisermos saber dos museiros, para não? Sejá, nós temos outra visão sobre isto. Mas esta minha troca de níveis pescães, peço desculpa por ter usado o que também não, o que achei esta interessante, esta observação este bom livro que a professora vê sobre a obra de Cámaras e Cámaras contém o mundo dos sistemas, o mundo dos seus contatos. Parece que estamos no tempo atual e há 500 anos para esses prévios. É visionário. É, é muito avançado para o seu tempo. Pois, olha que ainda do outro dia ali é um grande crítico mas em geral diz-se sempre que os dois melhores sudutistas da língua portuguesa foram Camões e a mulher do Quetal. Concorda, não é? Concorda? Sim. Camões e a mulher do Quetal. Eu, às vezes, quando ensino as origens do sumento, etc., desafio os meus alunos e digo assim tentem lá escrever um sumento porque parece pequenino. Duas quadras, quadras, dois docentos é extremamente difícil de escrever um sumento. Tem de se concentrar no de tudo, tem de haver um andamento de pensamento, um início, um meio e um fim e de facto o Camões sudutista sabe fazer isso tudo. Só se puder dizer que não se concorda com o melhor Camões é o sudutista porque ele é o melhor em tudo. É o melhor quando escreve Camões que canções de artistas. É o melhor quando escreve a Redondilha a Bairro da Escrava e é o primeiro poeta da Europa a negar a superioridade da mulher ouro. Esse é o problema de Camões. Por isso mesmo, e repetindo aquilo que já disse, é fundamental ler-se Camões. Sentir-se Camões. Ouvir-se Camões. E a divisão de orações não é forma de livros como muito bem disse. Mas os Lucidas foram manipulados pela nossa ditadura para converter aquele livro numa apologia no final de contas do colonialismo. De dizer este nosso colonialismo é a nossa história. Temos de continuar. que é um anaparunismo como é um anaparunismo que temos de Camões hoje com os nossos padrões. No tempo de Camões é evidente. Camões tem de ser ali de um certo tempo. No tempo de Camões é evidente que aquele era o orgulho pátrio. E depois a seguir a portugueses aos portugueses só vieram os holandeses e os ingleses de todos os outros. É isso. E Camões já no século XIX e o existente foi aproveitado para os republicanos Camões era republicano. Para os monárquicos era monárquico. Para a ditadura exaltavam-se aqueles valores que temos de democracia nós não podemos suportar da superioridade. da conquista do aniquilamento que eram valores que recebiam uma ditadura. Amputando como não podia deixar de ser o sentido que se propõe esta amputação e aquela a tal ponto que havia partes que não se podiam ler. Como é o caso da ideia de grampos que é a ideia da felicidade. Que era também uma forma de dizer às pessoas não se pode. Temos de sofrer. Temos de sofrer. Portugal vive um nível de vida e vive em circunstâncias muito inferiores à pessoa dos peritos da Europa. Mas é preciso sofrer. Bom, mas mesmo assim o que acontecia é que o episódio de dizer que émos era proibido mas tantas vezes que isso era um incentivo ao ativo. Era aquele que toda a gente ia ao dia. O único que era proibido tinha que ter alguma coisa de especial. Doutora Rita, foi muito bom falar de si mesmo com todo o seu conhecimento, todo o seu saber mas também com a sua generosidade que eu já conhecia. Muito obrigada a ti mesmo. Muito obrigada. Muito obrigada. Peço desculpa destes meus filhos que ainda por aqui andam. Eu comecei com um falso de agradecimento às constâncias da Biblioteca. Acrescentei estas minhas palavras de agradecimento aos leitores e ao Pátria das Galinhas e gostaria de terminar com um grande, grande, grande e sincero agradecimento a todos aqueles que deixaram o conforto da sua casa e da rebobinagem dos jogos de futebol destes dias para estarem aqui e para estarmos todos com o Camões. Muito, muito obrigada por estarem aqui, por esta atenção, por estarmos com nós. Aplausos. 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 Aplausos.